Olha só, atualidades, o Cunha aceita o impeachment, o pedido de impeachment contra o presidente Dilma. Então vamos colocar aqui, Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment, mas sobre isso nós vamos falar depois. Eu só quero que você dê o print para você mostrar para os outros que o seu curso é o mais atualizado que existe. É o mais atualizado que existe. Ninguém, nem o Bonner, o William Bonner me ligou agora há pouco perguntando se você ia falar disso, eu falei que ia falar. Ele falou então que só vai falar no jornal à noite, nem o Bonner falou disso ainda, tá? A Fátima Bernardes também não vai falar, apesar dela falar lá dos variedades. A Ana Maria Braga também não vai falar, então é o Alphacom em primeira mão, dá um print agora, dá um print. Dá um print e divulga no Face, tá? Coloca no Face, coloca onde você quiser, coloca onde você quiser no Face, nas redes sociais. Coloca no Orkut, coloca no chat da UOL, coloca no chat do Terra, no Mirk, manda pelo MSN, entendeu? Faz o que você quiser, mas divulga isso aqui, o Alphacom em primeira mão para você. Tira o print para você mostrar para os outros. Por que você está no Alphacom? Porque você simplesmente tem as notícias mais atualizadas do mundo. Nós vamos falar disso hoje? Vamos. Vamos falar sobre a sessão da Câmara que concordou em rever a meta fiscal para 2015? Vamos também falar disso, tá? Então está aqui, deram um print já? Deram um print? Então quando alguém perguntar para você por que você faz Alphacom, está aí a resposta. Porque o Alphacom é o mais atualizado de todos os cursos preparatórios para você, beleza? Então, outra coisa que eu quero falar. O material está disponível free, na área do aluno free, beleza? Ele não está na área do blog, porque eu quero só que os alunos inscritos para o evento tenham acesso. Então está lá no free, você vai lá e baixa o material da aula de hoje. Tem que baixar, porque o material está sensacional, beleza? O material dessa aula está sensacional. E o que eu vou falar na aula de hoje já está no material, beleza? Não adianta aparecer, tchê, fala sobre não sei o que, não vou falar. Ah, fala sobre, não vou, já está no material. Vou falar do caso do Cunho, porque aconteceu agora, a gente vai falar em primeira mão, beleza? Mas eu não vou falar de outras coisas. Então, antes de você aparecer por aí falando, antes de você aparecer por aí pedindo coisa, vai e olha se o seu assunto não está no material. Se não está, não adianta nem falar. Se tiver, espera que eu vou falar durante o evento. Mas antes de começar, eu queria falar uma coisa para você. Eu queria, nesse momento, assim, no momento de seriedade mesmo, a gente brinca bastante, né? Mas no momento de seriedade, eu queria externar os meus sentimentos para a população de Minas Gerais, tá certo? Esternar os meus sentimentos para toda a população mineira, que está enfrentando um dos maiores problemas ambientais da história. E, o pior de tudo, é motivado por uma ação antrópica, por uma ação humana, tá certo? E nós temos visto aí, de certa forma, também a irresponsabilidade da Samarco. Gostaria até de falar, já que estamos em rede nacional, né? E pedir para que os responsáveis pela Samarco tenham um pouquinho mais de amor no coração. E ou eles se solidarizam e vai todo mundo passar o Natal lá no ginásio, onde as pessoas estão alojadas. Ou achem logo uma residência para essas pessoas, porque ninguém quer passar o Natal em ginásio de esporte. Ninguém quer passar o Natal entulhado um sobre o outro, porque perdeu a sua casa, sua residência. Então, pessoal da Samarco, se vocês tiverem um pouquinho de humanidade, pessoal da Samarco, se vocês tiverem aí um pouquinho de amor próprio, de dignidade, eu, se fosse vocês, levaria a ceia de Natal e passaria o Natal e o Anou junto com essa parte da população de brasileiros que estão lá desabrigados por conta de uma irresponsabilidade de vocês, por conta de um acontecimento que está vinculado aí a essa falta de vergonha e falta de compromisso com o meio ambiente, o que acabou provocando danos irreparáveis na natureza, na fauna, na flora, no ecossistema de Minas Gerais. E, obviamente, por sermos brasileiros, a gente sente isso como se fosse na própria pele. E eu queria até dizer, aproveitar isso e dizer sobre uns vídeos que eu vi no YouTube de pessoas que perderam tudo e uma senhora me chamou muito a atenção. Assistindo o vídeo, eu vi aquela senhora falando assim, mais ou menos nessas palavras, eu tenho fé em Deus, porque se Deus me deu uma vez, Ele vai me dar tudo de novo, Ele vai me ajudar a ter tudo de novo, não dar de mão beijada, vai me ajudar a recuperar tudo e ter tudo de novo. Aquilo, essa frase, ela foi de um peso tão grande, ela foi de um apelo emocional tão grande, que eu achei algo assim fantástico, eu achei sensacional a frase dita por essa senhora. Sabe por que eu achei sensacional? Porque passou há pouco tempo esses dias aí o concurso do TRT Paraná, outros concursos que vão acontecendo, e às vezes você olha o cara que fez o concurso, sabe? Aí ele foi mal no concurso, aí ele olha assim e fala assim, ah, eu vou deixar tudo, eu não quero mais saber de concurso, eu não passei, eu não vou conseguir passar, eu não quero saber, né cara? Eu tô desanimado da vida, porra, isso aí é falta de vergonha na cara, né? Isso é falta de vergonha dessas pessoas, gente, como um concurso faz você desanimar? Olha só essas pessoas de Minas Gerais, do Espírito Santo, o Espírito Santo também tá sofrendo com isso por causa da Foz do Rio Doce, por causa do impacto ambiental, as pessoas que perderam tudo estão confiantes de que da mesma maneira que elas conquistaram isso uma vez, elas vão conquistar isso de novo. Aí sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó, você que tá aí putão porque não passou num concurso, você que já tentou 100 concursos, 200 concursos, não importa, sabe o que você faz? Chega pra uma daquelas pessoas que perdeu a família, chega pra uma daquelas pessoas que perdeu um ente querido, que tá desalojado agora, que tá num abrigo porque perdeu a sua casa, e diz assim, olha, eu quero saber se você aceita fazer uma troca, você vai ganhar de novo, imagina que a sua casa voltaria, a sua residência voltaria, a sua família voltaria, o seu ente querido voltaria, mas você ia reprovar em 200 concursos, mas ia ter tudo isso de volta, você aceita fazer a troca? E prontamente a pessoa diria sim, eu tenho certeza que prontamente a pessoa diria sim, então, acorda pra vida, porque o sonho daquelas pessoas é a sua realidade, o sonho daquelas pessoas desalojadas é a realidade que você vive hoje e que não valoriza, então passe a valorizar e pare de reclamar da vida, pare de reclamar que não tem condições, pare de reclamar que tá fudido, pare de reclamar que tá quebrado, e faça como aquelas pessoas estão fazendo, tá? Muita força de vontade, acreditando, confiando, beleza? Então, faça isso que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar demais, 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 só tem um jeito, tá? Só tem um jeito, um jeito sabe o que que é? O jeito é você olhar pras pessoas que estão sendo desfavorecidas, e ver que existem pessoas piores do que você, e agradecer as pessoas, agradecer a Deus pela força que ele tá dando pra você e pra essas outras pessoas, então, ó, Minas Gerais, meu abraço, Espírito Santo, meu abraço, vou até colocar aqui, ó, se quiser dar print, pode dar print, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, eu amo Minas Gerais, meu Espírito Santo, tá? E quando eu falo Minas Gerais, não tô sendo demagogo não, até porque a gente não tá ganhando nada com isso não, tá? Só tô querendo dizer que a gente tá com vocês, beleza? Meus sentimentos, meu carinho por vocês, e eu espero que a força aí possa estar também junto com vocês pra se recuperar dessa tragédia, que é uma tragédia que impacta em todo o país, beleza? E o pessoal da Samarco, tá? Eu acho que a gente podia até comentar, começar essa campanha no Facebook, o pessoal da Samarco aí, será que vão levar a sede de Natal e vão passar com os familiares juntos, né, com essas pessoas desalojadas? Será que eles vão ter um pouquinho de amor no coração em fazer isso? Beleza? Então fica aí os nossos sentimentos. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos lá, porque apesar dessas tragédias, o mundo não para, e a gente tem que continuar, e vamos falar dos nossos conteúdos, vamos falar aí dos nossos acontecimentos, e tem bastante coisa pra falar hoje pra vocês, tá? Então você vai interagindo, você vai conversando com a gente, a gente vai acompanhando o blog, lembrando que o comentário que a gente vai fazer, os assuntos que a gente vai falar, estão no blog, e a galera que quiser aproveitar o material com os 25% ou os cursos com os 30%, tá aí à sua disposição, beleza? Vamos lá, então. Vamos falar de atualidades. Começando aí, atualidades pra você, tá bom? Olha, ó, primeiro assunto de atualidades que eu quero falar pra você, a gente fez uma retrospectiva do segundo semestre, Então a gente já começa com um assunto bem legal, que é relacionado aí à Emenda Constitucional 90, tá? Emenda Constitucional 90 de 2015. Chegamos a 90 emendas na nossa Constituição. E essa Emenda Constitucional 90 tem tudo a ver com a INSS. Eu já tenho falado isso em alguns aulões, eu tenho certeza que tem tudo a ver com a INSS, por quê? Porque a Emenda Constitucional 90 alterou, altera, alterou o artigo 6º da nossa Constituição, que fala sobre os direitos sociais. Ela alterou o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais. E aí é interessante, porque você pode usar direitos sociais na sua redação, olha que legal. Você pode usar direitos sociais na sua discursiva, você pode usar direitos sociais na hora de escrever sobre um monte de coisa. Você já parou para pensar quantas coisas, quantos argumentos a Constituição oferece para você, do artigo 1º ao artigo 7º? Já pensou para você? Artigo 7º mais sobre direitos, sobre trabalho, mas até o artigo 6º. Você já pensou para você? Quando você tem que escrever sobre cidadania? Quantos de vocês que estão acompanhando o evento já usaram cidadania e citaram a cidadania como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Você não estuda lá? Não estuda soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político? Você não estuda isso aí? Então você já colocou isso numa redação? Olha que legal você falar sobre a cidadania. E, além de tudo, a cidadania também é um princípio fundamental que rege a República Federativa do Brasil. Olha que legal. Se você tem que escrever sobre poder, sobre relação de poder, se você tem que escrever sobre participação popular, todo poder emana do povo, o povo tem o direito de eleger os seus representantes, o povo elege os seus representantes. Já usou isso? Você já falou sobre os direitos sociais citando o artigo 6º? Falando sobre os direitos sociais? Eu tenho certeza que você não fez isso e se fez. Não foi todo mundo que fez. Comece a ver o artigo, do artigo 1º ao artigo 6º da Constituição Federal, você tem ali um monte de assuntos que poderão aparecer na sua prova e sobre os quais você poderá escrever. E aí a emenda constitucional 90, ela alterou o artigo 6º para incluir transportes. Transportes como um direito social. Lembra da historinha para lembrar sobre o artigo 6º? É só você lembrar a vida de alguém. Lembra da historinha da vida de alguém que você lembra sobre os direitos sociais. Vamos lá, quer ver? Todo mundo começa. Onde foi a primeira vez que você, quando você foi concebido? Onde você estava? Concebido. Antes de ser concebido, você estava no saco do teu pai, não foi? Aí o papai foi lá, fez um check-check com a mamãe, não fez assim mais ou menos? Estava num dia bem empolgado, aquele dia não tão empolgado também, porque senão podia ter ido para outro lugar. Enfim, aí aconteceu o quê? Aconteceu a sua concepção. Então nós temos a proteção à maternidade, que é o primeiro lugar onde você estava, na barriguinha da mamãe. Proteção à maternidade e a infância. Lógico, direito social. Está aqui. Então, maternidade, aí você nasceu, você ficou uma criancinha. Essa criancinha, infância, proteção à infância. Mas você só sobrevive se você tiver o quê? Se você tiver saúde. Então, legal, você tem que ter saúde. E para ter saúde, você tem que ter o quê? Opa, o primeiro dos direitos aqui. Isso aqui para mim tinha que ser um direito civil. Alimentação, né, cara? Alimentação, legal. Mas você só tem saúde e alimentação se você tiver o quê? Se você tiver numa casa legal. Você não tem que ter uma casinha legal? Lógico, se você tiver um lugar legal para comer, fica bem melhor. Se não tiver um lugar legal para comer, vai ficar doendo as pernas, fazer roxo no joelho, né? Então é isso aí. Então, olha só. Maternidade, infância, direito à saúde, alimentação, moradia. E por que você quer tudo isso? Para ficar em segurança, lógico. Para ficar tranquilo, sossegado, protegido. Além de direito à segurança, você também tem o quê? Aí depois que você está protegido, bem alimentado, morando num lugar legal, que você está seguro, você vai para a escola. Então você tem direito à educação. Aí você estuda que nem um condenado. Por que você estuda que nem um condenado, meu filho? Para poder trabalhar. Ah, então coloca aí, ó, trabalho. Você pode até colocar emprego, tá certo? Que é aquilo que você busca com a educação. Melhorar as suas condições para ter um bom trabalho, para ter um bom emprego. E por que você quer ter um bom trabalho e um bom emprego? Você quer ter um bom trabalho e um bom emprego para poder descansar um dia, não é não? Legal, para poder ter um lazer. Olha só, que legal. Agora você tem lazer, você está sossegado, você está tranquilo. E aí depois que você trabalhou bastante, você vai lá no INS, não vai? Você vai lá no INS, você tem direito à previdência social também, lógico, para garantir os seus direitos. E se nada der certo, se nada der certo, se tudo der errado, também nós temos um auxílio aos desamparados. Se tudo der errado, você ainda pode aproveitar o auxílio aos desamparados. Está aí o artigo 6º. E o artigo 6º incluiu transportes, a emenda constitucional 90, incluiu transportes entre os direitos sociais. Então você pode colocar aqui que para ir para a escola, você vai de transporte escolar. Você pega a sua van de transporte escolar para chegar à escola e aí a historinha continua. Então vamos lá, remete, rememora a historinha. Proteção a... Você está lá na barriguinha da mamãe, maternidade e a infância. Legal. Aí você tem que ter saúde para vingar, não tem não? Tem que ter saúde para viver bem, direito à alimentação, porque sem alimentação você não tem saúde. E se tiver alimentação demais também você fica muito saudável. Você só vai se alimentar legal se tiver na moradia, para você poder ter segurança. Aí você pega o transporte, a van escolar e vai para a escola, a educação. E você estuda para ter um trabalho, para ter um emprego. E para que você tem trabalho e emprego? Para ganhar um dinheirinho para poder ter lazer. Depois de você trabalhar bastante, previdência social. E se nada der certo na sua vida, auxílio aos desamparados. Então a emenda constitucional 90 alterou o artigo 6º dos direitos sociais. Tenho certeza que é um tema super relevante aí para a prova do INSS, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos lá, vamos falar sobre delação premiada. Tem gente perguntando como é que vai ser a prova. Gente, pelo amor de Deus, a aula é de atualidades. Não é como estudar para concurso, porra. Vamos prestar atenção aí na aula para a gente poder se concentrar no conteúdo. Como estudar para concurso é que fala. E outra coisa, não saiu o edital ainda. Como é que eu vou saber como é que vai ser a prova? Se for modelo CESP, domina certo e errado. Mas tudo pode acontecer. Então, foca na aula, presta atenção em atualidades, depois se preocupa com isso e vamos se preocupar com isso só a hora que o edital sair. Não adianta ficar se preocupando no modelo de prova antes do edital sair, tá? Eu estou dando esse conselho porque eu gosto muito de vocês. Eu amo a vida de vocês. E eu sei que o desespero bate, tá certo? E você acaba se preocupando com o formato da prova, com o tipo... Não se preocupa com isso. De coração, tá? Presta atenção na aula e eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para você. Um beijão aí para quem fez a pergunta. Vamos lá. Delação premiada. Olha só, esse é um assunto que está bastante na mídia. Eu tenho certeza que isso pode aparecer para você, ainda mais se tratando de CESP ou NB, não é não? A CESP gosta, gosta muito, muito demais de cobrar assuntos assim. Principalmente quando se trata de um assunto tão presente. Por mais que seja uma outra área, INSS, mas a delação premiada é um assunto que pode aparecer. Pode cobrar de você esse conhecimento, eu tenho certeza. Então a CESP, ela gosta desse tipo de assunto. Por isso eu vou explicar para você de um jeito que você nunca viu. Eu vou explicar para você de um jeito que você nunca viu a delação premiada para entender, tá bom? Então agora você presta atenção, caneta na mão, mesmo que você tenha o material. Para quando você acompanhar isso na notícia, você olhar e saber falar para a tua família. Olha que legal, falar, ó mãe, sabia que a tal da delação premiada acontece isso, isso, isso? Tem isso, isso, isso? Isso, isso, isso? Ou a mãe vai achar que você está fumando maconha e ficou loucão. Ou a mãe vai falar assim, nossa, o meu filho é inteligente, CESP, é esperto, é agorizão. Beleza? Então presta atenção no que o Tietê vai falar para você. Delação premiada, mas que nome feio, né? Delação premiada. Vamos colocar um nome mais bonitinho? Pode ser chamado também de colaboração premiada. Delação premiada, porque necessariamente, não precisa necessariamente existir uma delação. Pode ser uma colaboração. Não tem problema, tá? O nome delação premiada ficou bem conhecido e agora com o esquema da Lava Jato, né? Com os escândalos da Operação Lava Jato, que foi deflagrada pela Polícia Federal, ganhou mais notoriedade. Mas isso, ó, já acontece no Brasil há muito tempo. Não é uma iniciativa do direito brasileiro, não. Isso tem inspiração estrangeira, isso aconteceu muito na Itália, quando foi desmantelada a Cosa Nostra, tá? Um abração ao pessoal do Cosa Nostra. Também quando foi... é bom se proteger. Também aí acontece, já aconteceu nos Estados Unidos, acontece muito nos Estados Unidos, na Inglaterra. E o direito brasileiro busca inspirações no direito de outros países também para respaldar aspectos da sua instrumentalidade. E com a delação premiada não é diferente, tá? Então não é uma prática recente, apesar de estar há pouco tempo sendo bastante vinculado na mídia, todo mundo falando, todo mundo falando, falando, falando por causa dos casos que nós temos vistos aí. Então vamos entender o seguinte. Na delação premiada existem duas figuras, tá certo? Existe a figura do colaborador. Vamos colocar aqui, ó. Não vamos colocar nem réu, tá? Vamos colocar o cara que é o colaborador. Não vamos chamar de réu. Vamos colocar de colaborador. Fica mais bonitinho assim. E quem entra na jogada? Quem entra na jogada é o Estado. Então o colaborador e o Estado. Aí existe uma via de mão dupla. Lógico, tem que existir a via de mão dupla. O colaborador, ó, eu sei que parece ridículo colocar de novo aqui, mas eu quero dizer para você que ele colabora com o Estado. Em contrapartida, o Estado, ele cria e concede, na verdade, alguns benefícios. Para esse colaborador. Os benefícios podem ser perdão judicial, pode ser redução de até dois terços da pena, pode ser também a substituição, tá certo? Pode fazer um monte de coisa aí. Pode, por quê? Porque fica a critério conforme restabelecimento de lei. Então assim, pode ser restritiva de direito ao invés de privativa de liberdade. Então nós temos aí algumas possibilidades que o Estado pode agir. Então entre os benefícios estão esses aqui, tá? Entre os benefícios nós temos o perdão judicial. O perdão judicial é um dos benefícios que pode acontecer. Nós temos a redução de até dois terços da pena. A redução de até dois terços da pena. Nós temos também a possibilidade do regime, do regime aberto ou semiaberto. Regime aberto ou semiaberto. E logicamente, semiaberto. Aqui a troca, né? Aí restritiva, restritiva, né cara? De direitos e a privação de liberdade. Ou melhor, a troca da privação de liberdade. Vamos colocar na ordem certa. Privação de liberdade pela restritiva de direitos. Dá pra fazer essa troca aqui. Privação de liberdade por restritiva de direito. Então o cara sai do xilindró e pode ficar em melhores condições. De acordo com o estabelecimento. De acordo com o acordado. Só que tem uma coisa interessante. O Estado só concede esses benefícios. Só concede esses benefícios. Baseado na colaboração efetiva. Esses benefícios para serem concedidos são baseados na colaboração efetiva. Então não basta só o cara chegar lá e falar que quer participar, não. Tem que ter efetividade na colaboração. Senão o benefício pode ser retirado. É isso aí. Como é que funciona? Presta atenção. O juiz não participa das negociações. O colaborador de livre e espontânea vontade decide participar da delação premiada. Apresenta sua vontade. Da negociação participam apenas quatro. Participa o advogado, que tem que estar em todas as etapas. O advogado. O delegado de polícia. O colaborador. E um representante do Ministério Público. Uma vez feito o termo, este termo é encaminhado ao juiz para homologação. E após o homologado, de acordo com a Lei nº 12.850, nós temos o que? Nós temos o colaborador abrindo mão do seu direito ao silêncio. Ele não pode permanecer em silêncio diante dos questionamentos que lhe serão feitos. Ele abre mão do direito ao silêncio, de acordo com a Lei nº 12.850, e aí ele pode continuar participando e sendo beneficiado pela delação premiada. Se em algum momento ele mentir, se em algum momento ele se negar, não quiser falar, tudo bem. Ele pode fazer uso do seu direito ao silêncio, mas ele perde o benefício da delação premiada. Tá certo? Se ele quiser desistir, beleza. Só que ninguém vai querer desistir. Ainda mais com o rabo do foguete estourando. O cara dá condenado a 16 anos de cadeia. Chilindró, vendo aí o IP florido pela janelinha da prisão, vendo aí o sol nascer quadrado, de repente ele recebe a proposta de prisão domiciliar. Olha que massa, prisão domiciliar. Pra fazer o quê? Só pra contar tudo que você sabe. Porra, eu vou participar. Eu vou participar porque cria uma indignação muito grande. O cara tá lá no Chilindró, o cara tá lá comendo o panetônico, o demônio almaçou, de repente ele olha a galera envolvida, todo mundo livre, solto, tomando as cachaçinhas, viajando, indo pra Paris. Fala, quer saber? Eu vou entregar geral. Eu vou é dedar coletividade. É isso que eu vou fazer. E o pessoal acaba aderindo à delação premiada. Mas lembra disso, o juiz não participa da negociação. Só o delegado, o colaborador, o advogado e o representante do Ministério Público. Legal. Aí você pergunta assim, a delação premiada é recente no Brasil? Não, não é recente. Já estava previsto lá na Lei 8072 de 1990, tá? Na Lei 872 de 1990, que fala sobre os crimes hediondos, tá? Crimes, crimes hediondos. Já era previsto aí a redução de um a dois terços da pena. Ediondos. Pra quem ajudasse a elucidar algumas modalidades aqui. Isso está presente lá na Lei 8072 de 1990, no artigo 8º, parágrafo único, tá previsto pra você lá. Então, já era uma prática que era possível. E isso existe há um certo tempo no Brasil, beleza? E essa prática começou a se expandir. A prática do uso, da troca de benefício por colaboração, para que o Estado avance nas investigações, ela sofreu algumas ampliações, nós tivemos algumas alterações por leis mais recentes. E isso foi mudando a configuração do nosso direito, permitindo assim uma maior colaboração e um maior interesse na participação do colaborador. Aí nós temos também aqui, tá? O artigo 159. O artigo 159 do Código Penal, beleza? O artigo 159 do Código Penal, parágrafo 4º, vai também apresentar a ideia da delação premiada para o crime de extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. E nesse caso aqui é bem interessante, porque as informações, elas deveriam levar à libertação da vítima. Se as informações prestadas levassem à libertação da vítima, também poderia ser concedido este benefício da redução de um a dois terços da pena. Então, o Código Penal, no artigo 159, no parágrafo 4º, apresenta a possibilidade também da delação premiada a troca de informações por benefícios. O colaborador dá informação e o Estado devolve com benefícios. Continuando, aí ampliamos isso com a lei 8.137. Essa lei 8.137, de 1990, que fala sobre os crimes contra o sistema financeiro nacional. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Também possibilitava a redução de um a dois terços da pena para quem fornecesse informações em práticas de crime contra o sistema financeiro nacional. Veja que o Estado amplia as possibilidades, desde 1990, amplia as possibilidades para a existência da delação premiada. Então, não é uma coisa recente. É uma coisa que o Estado veio construindo, mas até então era uma legislação bem dispersa. Eram benefícios um pouco dispersos e, a qualquer momento, eles podiam ser suspensos. Não existia uma categorização. Não existia uma organização formal apresentada aqui. Beleza? Muito bem. Continuando. Aí veio a lei 96.13, de 1998. A lei 96.13, de 1998. Aí aqui ampliou um pouquinho mais. Essa lei é a lei de combate à lavagem de dinheiro. Beleza? Combate à lavagem. Lavagem de dinheiro. Aí aqui a coisa ficou maior. Aqui a coisa ficou bem melhor, inclusive, tá? Nós tínhamos também benefícios relacionados à condenação, à concessão do regime aberto ou regime semiaberto, aqui com a lei 96.13, de 1998. Nós também poderíamos fazer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. E por essa lei também nós poderíamos aqui conceder ao colaborador o perdão judicial. Então ampliou o leque de possibilidades envolvendo a tal da delação premiada. Mas não parou por aí. Tivemos a 12.529, tá? A lei 12.529. E essa lei 12.529, de 2011, foi a que estabeleceu o chamado acordo de leniência, tá? O acordo de leniência e, finalmente, a lei que veio apresentando a forma da delação premiada como nós conhecemos hoje, que é a lei 12.850, de 2013. A lei 12.850, de 2013, que fala sobre o combate às organizações criminosas. Aí sim, essa lei 12.850, de 2013, com o combate às organizações criminosas, ela estabeleceu criminosas. Ela estabeleceu a delação premiada como nós conhecemos hoje. Criando aí essa relação das possibilidades, de como deve acontecer, de quem deve estar presente. Do colaborador fazendo aí, abrindo mão do seu direito ao silêncio. E tudo isso aí foi incorporado pela 12.850. Antes disso, temos a 12.846, que fala sobre a anticorrupção. Mas foi a 12.850 que confirmou essa relação aí que nós vamos chamar de delação premiada e que hoje apresenta como um grande instrumento do Estado para ampliar as suas investigações rumo aí à elucidação dos fatos que envolvem a Operação Lava Jato. Foi onde nós tivemos a maior repercussão das questões. Então vamos lá, vamos para a rapidinha do Tchê em relação à delação premiada para a gente entrar no caso de Eucídio Amaral. Olha só. Rapidinha do Tchê. Então, delação premiada, podemos chamar de colaboração premiada. O colaborador colabora com o Estado e o Estado concede ao colaborador benefícios que poderão ser perdão judicial, redução de até dois terços da pena, regime aberto ou semiaberto. Aí a substituição também da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Nós temos a delação premiada sendo concedida com base na colaboração efetiva. Tem que realmente resolver o problema aí. Começou lá com a Lei 8072, de 1990, que tratava sobre os crimes hediondos. Temos também aí o artigo 159 do Código Penal, o parágrafo 4º, onde nós temos a extorsão mediante sequestro, trazendo aí a possibilidade também do benefício concedido àquele que colaborasse para a resolução do problema e também a libertação da vítima. A Lei 8137, de 1990, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, mais uma vez apresentando a possibilidade aí da delação premiada. A Lei 9613, de 1998, Combate à Lavagem de Dinheiro, 12.529 de 11, Acordo de Leniense, e finalmente a Lei 12.850, de 2013, Combate às Organizações Criminosas, que estabeleceu aí a formatação da delação premiada, como conhecemos hoje, relacionando aí as possibilidades, relacionando também aí as regras básicas para que tal benefício seja concedido. Ficou muito conhecido esse esquema, essa possibilidade, com a Operação Lava Jato. É isso aí, rapidinho do Tchê para você. Vamos agora falar sobre o mais recente episódio envolvendo isso, que foi a prisão do Delcídio Amaral. O senhor Delcídio não é aquele negócio que a gente recebe lá no salário, não, aquilo é dissídio, filho. Aquilo é dissídio. Não confunda bisteca boa de porco com biscate boa de corpo, tá? Então aquilo lá é dissídio, nós estamos falando do Delcídio, não confunda as coisas. Delcídio Amaral. Quem é o Delcídio Amaral agora? É preso, né, cara? Agora é preso. Aí diz que ele falou assim, a lei garante que eu posso falar com advogado. Tá preso também o advogado? Pô, eu queria falar com um amigo. Tá preso o amigo também? Pô, eu não posso falar com ninguém para conseguir um dinheiro aí para a fiança? Tá preso também? Caraca, moleque, o cara tá foda, foi encontrar os amigos.